Música É com imenso prazer, nós vamos conversar com a Rose Jócares. A Rose é a diretora geral da Aspa. A Aspa hoje é um dos maiores fabricantes de aerosóis aqui do Brasil. Como começou a Aspa hoje? Olha, a Aspa começou em 1965, quer dizer, nós estamos falando de 45 anos, né? É uma longa data. Sabem tudo, sabem tudo de aerosóis, né? Tudo, tudo. Eu acho que hoje não existe no Brasil uma empresa mais especializada do que a Aerojet, que no caso é a empresa mãe, e uma das linhas é a Aspa Cosméticos. Mas, Rose, hoje se a gente perceber, de tudo que a gente vê aqui nessa feira, como é o caso da Real Brasil, o aerosol tem uma praticidade quando se fala em tratamento e em beleza da mulher. Olha, na verdade, também a gente acredita no aerosol, porque foram muitos anos batalhando, e o pessoal achava que o aerosol era perigoso, que atingia a camada de ozônio, e que aí não podia usar. E nós fomos acreditando, acreditando, hoje o consumo per capita no Brasil já está em 2,5. Quando nós estamos falando de 3 anos atrás, não chegava a uma lata de aerosol. Com toda a praticidade que ele tem, então a gente está acreditando que a gente logo, logo vai chegar, igual nossos irmãos argentinos, que já está em 13 latas por ano de consumo. Olha só, o que tem para crescer o aerosol no Brasil? E esse paradigma da atmosfera da camada de ozônio? O aerosol não contribui para nada de acabar com a camada de ozônio, até porque o gás que hoje a gente usa é o butano propano, que é o gás de cozinha. Apenas ele é refinado para tirar o cheiro dele, então não tem nada, ele é inofensivo à natureza. Dizem que o gás que é produzido pelos bois, que hoje nós somos uma hora... É muito pior. É muito pior do que esse gás dos aerosol. Com certeza, o butano propano não atinge a camada de ozônio. Então, nós temos um produto maravilhoso... Sustentável. Sustentável, tudo numa lata de aerosol, você pode aproveitar depois. Tanto que está tendo até um projeto já para que ele seja realmente totalmente reciclado. Pois, vamos falar dos produtos, porque tem produtos inovadores. Eu fiquei vendo aqui, você tem coisas que eu não imaginava que era possível fazer. Desde a lavagem a seco de cabelos, até os famosos lançamentos que vocês trouxeram aqui. Conta para os telespectadores. Bom, na verdade, hoje a mulher tem pressa, falando mais do sexo feminino. Então, ela não tem tempo para isso ou para aquilo. Aí, o que a gente faz? A gente está tentando ajudar a mulher a ter uma vida bem legal, mas com praticidade. O shampoo a seco, por exemplo. Eu fiz a minha escova hoje. Aí, amanhã, eu não tenho tempo. Se eu usar o shampoo a seco, meu cabelo ficar um pouco oleoso, ele dura mais dois dias. Com aspecto de escovado, limpo. Meia calça. Olha que coisa maravilhosa. O clima está esquentando. A gente não precisa mais usar meia calça. Você pode, com uma maquiagem para a perna, ficar com uma perna maravilhosa. Cobre manchas, cobre varizes. E olha, é um sucesso de venda. Esses dois produtos, esse ano, bombaram na nossa empresa. Então, lançamos agora os sprays com uma fixação de 12, 18, 24 horas. Também, por quê? Porque a mulher também tem pressa. Ela quer ter a certeza que quando ela fizer o cabelo dela, vai durar pelo menos 12 horas aquele penteado. Você faz uma modelagem? Porque eu estava vendo aqui as suas profissionais fazendo algumas modelagens até simples de um cabelo preso, que duram mais justamente pelo fixador. Isso, exatamente. Porque hoje a mulher sai de manhã para trabalhar, mas à noite ela tem compromisso. Ela tem um jantar, ela quer fazer um passeio com o namorado, com o marido. E ela não tem tempo de voltar para casa, ainda mais em São Paulo, Rio de Janeiro. Aí ela já sai pronta. Ela troca o sapato, bota o taierzinho e ela já está pronta. Quer dizer, a gente está aí para facilitar a vida da mulher. Cauterizador de pontas duplas. Maravilhoso. Quem não tem pontas duplas? Todo mundo pinta, alisa, encresce o cabelo. Então, o que faz o produto? Ele simplesmente, com a ajuda de uma chapinha, ele deixa o cabelo de novo, brilhante, gostoso. É o que a gente quer. Tá bom, Rose. Então, vamos deixar o endereço eletrônico que está aparecendo aqui da Aspa. www.aspacosmeticos.com.br Muito obrigado, Rose. Obrigada a você. Sabrina, me conta uma coisa. Beleza, como é que está a sua vida em relação a cuidar da beleza? Eu acho que toda mulher, assim, a gente tem que ter um tempinho para se cuidar, para cuidar do cabelo, cuidar da aparência, entendeu? E eu tenho um salão, tanto lá em casa quanto no salão, a gente usa muitos frutos da Aspa. E eu estou aqui no estande da Ré Brasil, entendeu? Mais uma vez, todo ano aqui presente, com a Aspa. É uma parceria já. E vim lançar um produto que toda mulher tem que ter, gente. Quem ia fazer um penteado até assim, ó, solto mesmo, você passa... E nem que ela vai desmanchar. Vai durar 18 horas o penteado, entendeu? Então, esses segredinhos, essas coisas assim, de que uma mulher conta para a outra, não é verdade? Claro, com certeza. A gente tem que ter. É o que dá a diferença, que faz a diferença na nossa vida. Sabrina, eu estava falando com a Rose, a sua identificação com os produtos. Porque você, quando trabalha com produtos, é porque você aprova e gosta daquilo que você... É verdade, é verdade. É isso mesmo? Isso mesmo. Olha, é o terceiro ano que ela está com a gente, entendeu? E, como eu te falei, a gente traz quem usa o nosso produto. Eu acho legal isso. Essa brina usa. Eu estou sempre fazendo coque, sempre fazendo penteados, tranças. Então, tem que ter. Toda mulher tem que ter um bom spray de cabelo, um bom fixador de cabelo. E esse, além de tudo, eu posso falar para vocês, não dá impressão que você está. Entendeu? Não dá impressão que você está usando um fixador. Não dá aquela coisa assim. Entendeu? Você usa e tranquilo assim. Só que ele vai durar o cabelo. Vai durar 24 horas, 18 horas. Aí você escolhe. E aí E aí E aí E aí